Estamos de volta e você pode participar também pelos nossos telefones, não se esqueça de ligar 3307-3951 e 3307-3952, que agora, agora, chegou o momento mais doce do programa, mais gostoso. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu tô falando? De trigolino, claro. São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito, viu? Aliás, a gente lá em casa tem o favorito. E o que não pode faltar de jeito nenhum na nossa dispensa é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha, de brigadeiro e de chocolate com coco. Os wafers da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Minha gente, esse é o segredo pra ele ser assim tão saboroso. Mais recheio e ser mais crocante. Ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Mas vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco, viu? E eu aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você comprar o wafer trigolino de cada sabor. Pode comprar um de cada. É bom demais. E você já sabe, com o trigolino, nada vai estragar seu dia. Nada vai estragar seu dia. São 11 horas e 47 minutos. E olha só, deixa eu fazer a pergunta pra você. Quantos banhos você tem tomado por dia com esse calorão todo? Pois é, eu tenho tomado vários, né? E as famílias de Manaus têm gastado muito. A gente tem gastado muito. Pelo menos 18 mil litros de água são gastos por mês neste verão pelas famílias amazonistas. E a concessionária tem incentivado a mudança de hábitos pra evitar desperdícios. São pequenos detalhes aí no seu dia a dia que fazem toda a diferença no final do mês, viu? Coloca na tela. Seu Ronaldo ficou preocupado quando a conta de água chegou. O aumento ficou acima do que ele esperava. Mas com esse calor todo, economizar não tem sido fácil. Pelo contrário, o consumo de água dobrou. Pra quem tinha um consumo de, em média, de 127 reais na água. Depois passou pra 253 e hoje eu vou pagar 351. Quer dizer, é um aumento abrupto, abrupto mesmo, muito grande. Por causa do calor, o consumo de água aumentou 20% em Manaus. Cada família com cinco pessoas, em média, consumia 15 mil litros por mês. Essa quantidade saltou para 18 mil litros em setembro e outubro. A concessionária responsável diz ter reserva suficiente e não há risco de desabastecimento. O número de banhos aumenta significativamente. E também a população utiliza muita água do sistema público para resfriar as áreas no entorno da sua residência. Então, até mesmo para as plantas, para diminuir a temperatura das paredes, do pátio. Muitas das vezes, já teve casos de as pessoas colocarem até sistemas de irrigação nos seus telhados. Mesmo assim, a concessionária orienta os consumidores a evitarem o desperdício. O ideal é reutilizar a água do ar-condicionado, por exemplo, para molhar as plantas. E da máquina de lavar para limpar os pátios e calçadas. O consumo de água mineral também tem crescido 20%. As grandes distribuidoras precisam renovar o estoque toda semana. Dona Neuza fez as contas e o lucro desse verão tem sido bom. Tem os funcionários, tem os motoqueiros, mas mesmo assim ainda precisa da nossa ajuda. A gente bota no carro, a gente leva, a gente tem que dar assistência para que o cliente não fique sem ser atendido. O preço do garrafão de 20 litros varia de R$ 3,50 a R$ 6,50 na capital. Na hora de comprar, o consumidor precisa ficar atento ao pH da água, que deve ficar entre 7 e 10, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mais água, com toda certeza, a gente está tomando sim. E olha, gente, é importante que a gente tenha pequenos águas. Por exemplo, vai escovar o dente, desliga, fecha a torneira. Vai lavar o cabelo, a mulherada que tem cabelo aí grande e a gente acaba suando muito, fecha o chuveiro, não vai ficar aí ensabuando o cabelo com shampoo, com a água caindo lá, sem nenhum limite. A gente precisa ter essas condutas, porque são condutas positivas para economizar o consumo da água e também para preservar o meio ambiente. A gente não pode acabar com a água do mundo, não, senão como é que vai ficar? São 11 horas e 50 minutos, quem tem gastado muita água também são os bombeiros. Muita água para apagar tanto incêndio que tem aí preocupado, dá dor de cabeça para todos os amazonenses. E a prova disso é esse monte de fumaça que já é o sétimo dia, eu acho que já é o sétimo ou oitavo dia aí de fumaça direto. A gente acorda de manhã ali, olha lá para fora e já vê aquele branco, aquela névoa, né, que no céu aí acaba fechando ali, olha, a gente tem imagens aqui, olha, acaba ali, tem prédio que a gente nem consegue enxergar, como é nessa imagem aqui. Então isso aí, a gente já trouxe essa semana o Maltorrino para falar sobre essa preocupação com a saúde, né, os cuidados que a gente precisa ter nesse momento aí de dificuldade que a gente tem enfrentado, mas quantos incêndios, afinal, nós já vivemos ali, nós já passamos nesse período? Só em setembro, esse ano todo, quantos incêndios? Que vai trazer essa resposta para a gente é o Fred Rocha, que está lá no Corpo de Bombeiros e vai trazer estas e outras informações. Não é isso, Fred? Pois é, Márcia, bom dia mais uma vez, nós voltamos a falar direto aqui do Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Antes de nós falarmos sobre os números de incêndios registrados aqui na capital e também no estado, nós vamos mostrar aqui uma situação de incêndio, mas antes, nós vamos conversar aqui com o Cabo Augusto, ele é instrutor de brigadas aqui do Corpo de Bombeiros. Cabo, por favor, explica para mim o que são aí esses três extintores e este quarto aqui, qual é o trabalho que pode ser realizado com cada um deles. Bem, bom dia a todos. Nós temos os tipos, os aparelhos de extintores, correspondente à classificação de incêndio. Então, de acordo com o tipo de material que possa queimar numa situação de princípio de incêndio, nós temos o extintor adequado para ser utilizado, para controlar e evitar esse tipo de incêndio, com que a propagação faça com que esse incêndio, esse princípio, se torne um incêndio de grandes proporções. Então, aqui eu trouxe esses três tipos de extintores, de acordo com a classificação ao qual ele atende. O extintor de classe A, que é o extintor de água, esse primeiro extintor aqui. E o do meio aqui é o extintor ABC, que é o pó químico. Também nós temos o bicarbonato de sódio, que é a base BC, que é o extintor de BC, que é o pó químico. E nós temos o extintor de gás carbônico, que também atende as classes B e C, que é utilizado geralmente para a classificação C. Então, esses três tipos de extintores, eles são de acordo com o tipo de material envolvido. Nós vamos fazer aqui um uso do extintor, no caso, o extintor ABC, que é o extintor que a gente vai utilizar para essa classificação de incêndio. Qual é o material inflamável que está aí? Nós temos aqui combustíveis líquidos inflamáveis. Então, nós vamos utilizar o extintor da classificação B, que é o extintor de pó químico. E aí, qual que é o mais adequado para combater esse tipo de chama? Esse tipo de chama, como nós estamos observando, é o extintor que queima, é feita na superfície e o extintor vai fazer o método do abafamento, que é a extinção e a eliminação do oxigênio no contato direto com o fogo, usando o extintor de pó químico. Agora, a gente está fazendo essa demonstração, Marcelo Asmar, porque existe um dado interessante. De janeiro até agora foram registrados aqui em Manaus 86 incêndios em veículos. Ou seja, e geralmente ali o veículo tem o combustível. E por isso é tão interessante, olha só, a utilização do extintor, que agora nós vamos ver aqui qual é a forma adequada de utilizar o extintor, né? Como é que é aí o manuseio dele? Então, primeiramente, eu vou reconhecer a classificação de incêndio, como eu falei, a classe B. Vou utilizar o extintor de pó químico, ABC. Vou segurar pela alça de transporte. Segundamente, eu vou puxar o pino de segurança rompendo o lacre, né? Apanhando a ponta da mangueira próximo ao metal. E vou direcionar para a base do fogo na direção do vento, né? A favor do vento. E vou pressionar o extintor. Agora a gente ressalta também a importância da utilização desses extintores em órgãos públicos, nas empresas, porque recentemente nós temos visto também bastante incêndios aqui na capital e a utilização do extintor no primeiro momento ali para combater aquelas primeiras chamas é muito importante. Nós temos até a imagem dos três prédios que pegaram fogo no centro aqui da capital, lá na rua Leoveu Gil do Coelho. E é o seguinte, foi um incêndio causado, pelo menos a suspeita é de que tenha partido de um curto-circuito no ar-condicionado. O extintor ali naquele momento ajudaria de alguma forma, pelo menos no início, depois que ele se propaga, fica ainda mais difícil. Quem vai conversar comigo também sobre esse assunto é o tenente do Corpo de Bombeiros, Janderson Lopes. Tenente, em um caso, por exemplo, no ar-condicionado, em curto-circuito, é possível utilizar então o extintor? Sim, nas dependências, verificando que é apenas o princípio, né? Normalmente aquela fase inicial, então o extintor ele é suficiente. Porém, existem situações em que o material já começou a queimar em diversas outras regiões. Então, como ele começou a se propagar, se faz necessária a utilização de outros métodos e de outros equipamentos. Nas dependências dos prédios existem justamente também os hidrantes. E é o que a gente também vai demonstrar nesse momento, a utilização das mangueiras, justamente que tem todas as dependências desses prédios. Vamos mostrar aqui então o hidrante, já tem possibilidade aí de nós mostrarmos? Na verdade, os hidrantes é algo que é obrigatório até ter aí nesses principais órgãos aí, em via pública, para que ele possa ser utilizado em um momento em que o fogo aí está se propagando. E é importante também todo mundo saber manusear, né? Qualquer pessoa, não só aí quem trabalha no Corpo de Bombeiros. Positivo. Então, todos os prédios, eles devem ter esses hidrantes e devem ter já no local separado a forma de utilizá-los, acoplamento, feito a acoplagem rápida, como mostrado, e também direcionado o esguicho em direção à região do fogo. Depois de pressionado, de ligado o estabelecimento, rapidamente as pessoas ligadistas daquelas regiões, elas têm condições de fazer a utilização e a própria proteção. Esse tipo de material, ele deve estar em condições, às vezes nós chegamos nos incêndios, e o que acontece? Às vezes não está, esse material não está acoplado nos locais, existem pessoas que roubam esses materiais das próprias instalações dos prédios, às vezes está faltando um material como o esguicho do próprio ambiente, e que impede a utilização desse material. Outra situação é que o ideal é que as pessoas que moram em prédios, que têm esses materiais, possam estar fazendo treinamentos periódicos. Por quê? Porque ter o material, mas não saber utilizar, é justamente algo que dificulta a utilização, e que, na verdade, você tem um meio para solucionar e você acaba não utilizando dele. A importância do hidrante desperta ainda mais aquela questão da presença deles ali, que tenham bastantes espalhados pelas ruas aqui da capital, principalmente, como eu já falei, frente aos órgãos públicos, para que possam ser utilizados nesses casos aí, em que as chamas se propagam rapidamente. Agora, tem um dado que é de janeiro a setembro deste ano, 110 residências, pelo menos foi o número registrado pelo Corpo de Bombeiros, foram incendiados, ou pelo menos pegaram fogo aqui na capital. E aí o que a gente chama a atenção, tenente, é quais são esses casos em que pode ser evitada essa situação, né? Porque tem muita gente aí que acaba se descuidando. Por exemplo, essa questão de deixar um aparelho ligado na tomada, como é que é? O celular carregando? Bem, são vários os casos em que o descuido humano acaba gerando o princípio do incêndio. O incêndio é justamente aquilo que perde o controle do ser humano. O princípio é algo que qualquer pessoa, estando ali naquele momento, pode atuar. O que acontece é que, às vezes, o princípio acontece quando não tem ninguém ao redor. Por exemplo, na sua própria casa, você deixa o seu aparelho celular carregando. Onde você está deixando o seu aparelho celular carregando? Ele está ficando sobre a cama, sobre o sofá, ou sobre um material que, mesmo que haja o princípio de incêndio, ali não vai propagar. Nós temos registrados vários casos que são ocasionados por isso, por um celular que ficou carregando sobre um sofá ou sobre uma cama. Existem casos que são, no caso, a maior quantidade é justamente o do ar-condicionado, que, às vezes, as pessoas fazem a conexão elétrica e a fiação já não está suportando aquela tensão que é puxada pelo ar-condicionado e começa um princípio de incêndio naquele ambiente. Só para a gente esclarecer, para a pessoa em casa também ficar ciente, combater com um balde de água é a primeira ação? É o que deve ser feito ou não? Deve-se ligar para o corpo de bombeiros? O que deve ser feito ali naquele primeiro momento? A gente recomenda que a pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre esse combate a incêndio possa estar ligando primeiramente para a gente ou chamando a ajuda de algum vizinho que esteja próximo, porque existem casos que o combate inicial rapidamente vai resolver, vai dar a solução. O que acontece? Nós temos aquelas situações em que mesmo que a pessoa faça o combate, ainda não vai conseguir. Então, existem pessoas que têm expertise para saber essa diferença. Ok. Então, está aí. São instruções para você que está em casa, saber o que deve fazer aí se deparar com uma situação dessa de incêndio na sua própria casa, saber quando deve utilizar ali o balde de água, né? O incêndio está pequeno, dá para controlar, você conseguiu identificar isso, pode ir lá e tentar, mas é importante sempre ligar para o corpo de bombeiros porque é quem tem um conhecimento técnico para ir e combater essas chamas. Agora, daqui a pouquinho, nós vamos retornar mais uma vez, direto do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, aqui em Petrópolis, na zona sul da capital, porque nós vamos falar dessa fumaça que você, que está, nesses últimos dias, está acostumado a ter a ver aqui na capital, né? Vamos falar um pouco aí sobre os motivos de tanta fumaça aqui em Manaus. Márcio, eu volto com você. Obrigada, Fred Rocha. Vou dar mais uma dica aqui, viu? Está fritando alguma... Daqui a pouco ele vai voltar para falar sobre esse negócio dessa fumaça aí. Dá mais uma dica aqui. Está fritando alguma coisa lá. Pegou fogo, a frigideira, joga trigo. Se jogar água, vai espalhar tudo. Então, joga trigo, joga açúcar, joga qualquer coisa dessa aí. Mas não joga água, porque senão espalha o fogo e também dá uma dor de cabeça danada. É inevitável a gente falar sobre esse assunto, é inevitável a gente conversar sobre essa série de incêndios e, principalmente, que conduta tomar com relação a esse fogo todo que tem aparecido aí na cidade. Meio dia em ponto. Uma ótima tarde para você que está aí do outro lado. Boa tarde para você que está fazendo o almoço. Boa tarde para você que está preparando a gurizada para mandar para a escola. Esse é o programa da comunidade. A gente está esperando você para ligar para a gente também. 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, eu vou dar um recado. Vem comigo. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Depois da minha segunda gravidez, eu engordei muito e senti bastante dificuldade em emagrecer. Assistindo um programa de TV, conheci Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimidos, associado ao Lipomax shake. Substitui a refeição. Fiquei muito feliz com o resultado. Emagreci. Muito obrigada, Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax shake substitui uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax shake e emagreça mesmo. Lipomax shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Me dá o horário aí, Dudu. São 12 horas e 3 minutinhos, solta essa sirene, Ricardinho. Daqui a pouco, ainda nessa edição do programa da Comunidade, a gente vai ver uma plantação de maconha. Pelo menos 4 mil pés foram apreendidos aí lá no Careiro Castanho. Essa maconha toda, sabe quanto que ia virar? Ia virar 2 toneladas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto